Minha fala é caótica, vem de dentro, de uma parte que ainda é selvagem E que eu não entendo, não consigo entender o que sinto Se eu visse ela agora, não sei se eu a mataria ou beijaria ou... Ai... Da cabeça pra boca as coisas se perdem em algum lugar que eu desconheço e nunca mais voltam Eu fico presa Eu não consigo mais tocar essas coisas, sabe? Nem pra sentir Fica só uma bola aqui, sem sentido, que me faz ter medo Porque tem vezes que eu escondo tanto a realidade que nem eu reconheço mais o episódio E se tivesse mesmo acontecido do jeito que eu lembro, seria muito estranho Porque pareceria ficção Não sei se eu tenho vergonha de falar ou vergonha de desejar Tá me entendendo? Este é Amora Gente, um trechinho de Amora, um livro de contos da Natália Borges Que é uma escritora do Sul e que ganhou o Jabuti de 2016 na categoria contos Antes de mais nada, eu já citei esse livro num vídeo com a Lui Onde a gente citava e indicava escritoras lésbicas E a gente ficou muito feliz de citar escritoras lésbicas que sejam brasileiras E fora do Eixo Rio-São Paulo, uma escritora aí do Sul Mas tinha uma questãozinha ali que era a seguinte A Natália, quando ela ganhou o prêmio Jabuti Que é um prêmio literário mega importante dentro da literatura Ela ganhou na categoria contos e ela competiu com escritores muito renomados aí da nossa literatura E claro, homens E eu acho que Amora é o exemplo exato de como nós, mulheres, ainda somos deixadas de lado Em relação à mídia, em relação ao público, em relação a tudo Quando se fala, quando se compara com os homens Quando a gente começa a falar aqui dessa literatura categorizada Que é uma coisa que nem todo mundo gosta, né? De colocar dentro de caixinha Ah, esse é um romance LGBT Ah, esse é um romance escrito por mulher Ah, isso é tal coisa, sei lá, de questões raciais Tem gente que não gosta muito de categorizar dessa maneira Mas é tão importante ainda Infelizmente, em 2018 aqui, a gente categorizar essas coisas E Amora é o exemplo com o céu por quê? Porque enquanto a Natália competia com outros escritores Ela nunca aparecia em nenhuma matéria E quando ela ganhou o Jabuti Ficaram várias matérias não citando ela Ela tem até uma entrevista maravilhosa que ela deu Que ela fala assim Ah, no começo, que eu não via meu nome saindo em nenhum lugar Eu achava, ah, talvez seja meio ego trip, né? Seja uma coisa que eu tô aqui com meu ego mega florado Querendo aparecer e tal Talvez nem seja isso o intuito mesmo Tudo bem E aí apareceu uma matéria, primeiro, falando de outro escritor Que, enfim, o Veríssimo, que fazia parte, né? Dessa categoria, que competia nessa categoria junto com ela E aí falava assim Ah, o Veríssimo não levou o Jabuti Aí ela falou Meu, tem alguma coisa errada, sabe? Não é ele que tem o seu título Entendem, é quem ganhou E aí logo depois saiu no jornal mega conceituado Nós citamos isso no vídeo com a Lui Que falava assim Ah, escritora desconhecida leva Jabuti em comparação com outros escritores E tinha o nome de outros escritores homens no título E o nome dela sequer aparecia Era uma escritora desconhecida Então olha como a gente ainda é preterida, né? Como a gente ainda é colocada de lado Porque nós somos mulheres Ainda mais quando se trata de um livro LGBT E aí, outra questão muito importante da gente citar Quando a gente fala que é um livro LGBT As pessoas têm a tendência de achar que não é pra elas Se elas não fizerem parte da comunidade LGBT E não, gente, não é assim Não é porque um livro fala de um adolescente Que se você não for adolescente, você não vai poder ler Se o personagem é adolescente ou o personagem é adolescente Mas o personagem como outro qualquer Quando a gente fala de questões LGBT Quando a gente fala que um livro é categorizado nessa questão LGBT Não quer dizer que você é hétero e não vai poder ler, gente Você pode, você fica à vontade Na verdade, vai ser muito legal, inclusive, que você leia Que você fale sobre ele E que você goste ou não goste Enfim, que dê a sua opinião E que seja um leitor Como qualquer outro qualquer A questão é Que ainda assim a gente tenta botar nessa categoria Porque é tão pouco É tão pouco que consegue ter uma fama Consegue ter as pessoas sabendo dele Que a gente, infelizmente, ainda fica botando dentro dessas caixinhas Esse livro, gente Nessa edição maravilhosa Lançada pela Não Editora Uma editora de Porto Alegre Que tem um dos melhores logos da face da terra Que é o Cachimbo, né? E por isso que chama Não Editora Porque o Cachimbo lá na vanguarda europeia Era a questão do isso não é um cachimbo Mas isso fica para o outro vídeo Aliás, já fizemos um vídeo de vanguarda europeia com a Vivi Assistam para deixar aqui no card E na descrição E são contos Esse livro é separado, né? Em duas partes A primeira parte são contos maiores E depois são contos mais curtinhos Eu preferi a primeira parte Esse trecho que eu li é de um dos contos dessa primeira, né? E o mais legal É que cada conto tem uma narrativa diferente É quase como se outra escritora os escrevesse, sabe? Ele é tão poético quanto, por exemplo Rupi Kaur É difícil falar o sobrenome dela Mas é tão poético quanto a Rupi, né? Com a sua poesia De outro jeito de usar a boca Que aí está todo mundo querendo ler E que realmente é um livro maravilhoso Que me fez chorar no ponto de ônibus Por quê? São romances lésbicos Que trazem personagens Que são mulheres lésbicas E de qualquer idade Então você tem desde a adolescente Que ainda não está sabendo exatamente Como se portar, o que fazer Como sair do armário Até a senhora de idade Que está numa conversa na mesa com os netos É um livro que tem muita E de uma maneira muito poética Tem muita questão erótica também, né? É muita vivência sexual De acordo com cada relacionamento E o mais legal é que por serem contos De diferentes narrativas As narradoras também são diferentes Então, assim, elas realmente mudam no jeito de falar Cada história é uma história Cada história te toca de um jeito Teve contos aqui que eu ficava meio tipo Ah, ah, não sei se quero continuar lendo Porque tá muito pesado Tinha contos que eu ria E tinha contos que eu me apaixonava Tinha contos que eu ficava Meu Deus do céu, esse conto é muito bom E tinha contos que eu falava Ah, ok, foi, ok Justamente porque cada um tinha sua vivência A Natália fala que quando ela falou o quê? Quando ela contou pra todo mundo Pras amigas e tal Que ela ia lançar um livro de contos Que ela queria fazer um compilado de contos Ela colocou tanto as histórias dela Como também histórias que ela escutou No decorrer da vida Dessas amigas ou de colegas Ou, enfim, de pessoas Que ela não conhecia exatamente, pessoalmente Por conta disso, tem histórias Tem contos Que você se identifica, sabe? Que você já passou ali Às vezes também teve uma vivência parecida E você se sente como a personagem, né? Teve vários contos aqui Que eu não queria nem que acabassem, sabe? Outros extremamente sofríveis e tal E outros mais felizinhos, enfim É uma gama de opções Pra todo tipo de gosto Pra todo tipo de leitura, sabe? E é tão poética É tão tocante Vocês podem ver que eu fiz algumas marcações aqui Porque é muito difícil você falar de conto, né? Porque eu queria falar de um por um Mas não daria Porque são muitos Mas leiam esse livro Com isso em mente De que vão tirar essa questão De que você precisa necessariamente Ser LGBT Ou que você precisa necessariamente Entender cada história Porque cada vivência é uma vivência Cada personagem é um personagem E cada poesia é uma poesia Por mais que seja em formato de conto, né? É tão poética É tão tocante É tão forte Que você acaba entrando em várias histórias Em um único livro Enfim, gente Amora Obrigada, Lui Por ter me indicado É realmente espetacular Espero que ganhe mais prêmios aí E, gente Nacional, né? Uma coisa difícil aí No mercado nacional Fala do Eixo de São Paulo De uma escritora lésbica Maravilhoso Leiam E eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês comprarem o livro E também ajudarem o canal, certo? Comenta aí se vocês já leram Se vocês querem ler E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!